A nossa relação com o tripé da fudência, paz, religião e escola, tripé da fudência, anota aí. O nosso relacionamento com essa galera vai gerando em nós marcas emocionais, ok? Imagina, em inglês, um imprint, ok? Imagina uma marca que vai sendo um carimbo que vai sendo colocado na sua psique. Então, na medida que você vai crescendo, que você vai convivendo com pessoas, a começar pelos seus pais, depois vem a religião, depois vem a escola, independentemente da ordem, você começa a ser ferido, marcado emocionalmente, desenvolvendo uma série de emoções limitantes. A insegurança, o medo, a baixa autoestima, a preocupação com que o outro vai pensar, porque advém da baixa autoestima, advém do medo de rejeição. Compreende? Então, a gente vai desenvolvendo esses medos todos. Está gostando desse vídeo? Então, deixe o seu like e deixe o seu comentário no final. Aproveita, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nada. Imagina uma cebola. Pois é, imagina uma cebola crescendo. Na medida em que você cresce, a sua cebola vai crescendo. Cada camada da cebola, imagina uma emoção dessa. Na medida em que você vai crescendo, a cebola sua vai crescendo. Quanto mais vivida a pessoa é, maior é a cebola dela. Quanto mais vivido você é, maior é a sua cebola. São emoções sobre emoções, sobre emoções, sobre emoções. Aí você cria uma cebola desse tamanho, de emoções limitantes, de emoções que são paralisantes, que são, percebe? Então, toda cebola tem um núcleo. O núcleo da cebola é a parte que tem mais sumo na cebola. Ou seja, qualquer cozinheiro, qualquer chefe de cozinha, qualquer pessoa que cozinhe, sabe que casca de cebola não faz ninguém chorar. Por que os treinamentos superficiais não funcionam? Porque eles trabalham com a casca da cebola. Você vai tirar a casca e a cebola está ali inteira. Entendeu isso?